Amigos, galera, nós estamos com um artista aqui, ó, meu amigo Raimundo, ele trabalha com... Olha o que é que ele faz aqui, ó. Aqui é uma gaiola, uma cordoninha chinesa. E aqui, ó, a gente tá na cidade de... Nova Olinda. Nova Olinda, Ceará, né, é um conterrâneo nosso. Ele faz gaiola e ainda faz a máquina aqui, ó. Ele vende as gaiolas aqui, ó, e vende máquina. Faz e vende também. Então, a gente ganhou essa gaiola dele aqui, ó. Mas não é porque eu tô fazendo comercial que eu ganhei não, viu, pessoal. É porque aqui ele já tinha prometido pra gente. Ele nem sabia que a gente vinha pra cá pra fazer comercial, não. Aqui não é comercial, aqui é um vídeo que a gente tá mostrando, né. Que se você mora aqui por perto, né, você pode comprar também. E eu tô fazendo negócio com ele também. Tô fazendo negócio com a máquina. Nessa máquina ali, ó. Ó. Essa daí eu já comprei dele. Se Deus quiser, nós vamos começar a fazer também essas gaiolas aqui, ó. Então ele vai mostrar como é fácil fazer essas gaiolas aqui, ó. Como é prático, viu. Aqui tem o gabarito, né. A gente vai pôr nos ferros no gabarito, ó. Os aramezinhos no gabarito. Aqui eu tô fazendo essa lateral da gaiola aqui. Que a gente faz a gaiola em várias, várias partes. Aí, olha aqui, ó. Se pôr, coloca o sarame que ele já fica no lugar certo. Aí, vem aqui, ó. Liga a máquina. E só vem aqui, ó. Aqui a gente vende as máquinas. A pessoa fazer passeador de galo, fazer gaiola de passarinho. E... Vende também os gabaritos. A pessoa pedra, a gente já faz o gabarito também. O neném já vai levando a gaiola, os gabaritos. Aí, quando você comprar as codornas dele, você já pede a gaiola. Ele mesmo vai fabricar lá. Ele vai começar fabricando as gaiolas pra ele e já pra venda. Então, pessoal, aí vocês já estão sabendo, né. Futuramente... Eu sou um aprendiz, né. Eu sou um aprendiz dele aqui, ó. Ele é meu professor. E futuramente, futuramente, a gente vai estar querendo fazer também dessas aqui pras gigantes. As Bob White, pras gigantes, né. A gente já tem o gabarito da gigante. Aí, depois, a gente vai pegar o gabarito da chinesa e das Bob White. As gigantes, dá pra... O mesmo gabarito da gigante, dá pra utilizar também pras Bob White. Agora, o bom, galera, da gente fazer, é porque, ó... O detalhe aqui, ó... A gaveta, ela pode passar pra cá, ó. Quer dizer, ó... Ó como ele fez aqui, ó. Pega a bandeja aqui, ó. Olha lá, o gabete. Ó como ele fez essa daqui, ó. Vou tirar aqui pra gente ver melhor. Ó. Ele colocou a bandeja já passando, ó. Então, ela... Ao defecar, as codores não vai cair na água do que tá embaixo, ou na comida, né. Ou na água desse lado, nem na comida de cá. Porque ela tá passando aqui, ó. Aí, nas laterais, ele pensou nisso daqui também, ó. Ó como ficou, ó. Tá vendo, ó. Ela foi criativa. Porque... Elas não vão tá fazendo sujeira nas laterais, nem na frente, nem atrás aqui, ó. Então, pode concluir aí, gente. Aqui, ó. A peça. Depois dela pronta, aí você tira do gabarito, ó. Pronto. É aqui, é essa cabeça aqui, da gaiola. Aí, aqui, você passa a lixadeira, corta ela aqui, corta aqui, corta aqui. Pronto. Já tá pronta pra usar. E assim, todas as peças são feitas igual. E ele cria codores também, galera. A gente vai mostrar lá as codores que ele tem aqui, viu. Agora, pensa pra organização lá. Tem uma bateria só de chinesa, tem umas bobby white também. E tem umas gigantes que também veio lá de casa. E tem esse mundaréu de animais aqui, ó. A gente tá praticamente numa fazenda aqui. Ele também doma cavalos. E esse espaço todinho aqui, ó, faz parte da propriedade dele. Tem outro espaço por trás da casa também. Agora, a gente vai mostrar lá as aves que ele tem aqui. A gente vai mostrar a organização que ele tem lá. Vamos lá? Olha a organização aí, ó. E ele pensou em tudo, ó. Na questão do conforto também, ó. Porque aqui a gente tá numa serra. O clima aqui é um clima agradável. Agora, olha a organização. Ó, aqui ficam alguns periquitos, ó. Tem umas bobby white também aqui. Olha lá, ó. Um orange. Lá embaixo. Dá pra pegar aí? Tem algumas gordomachúria. Ali são dois marchas. Aí ali, a gente tem umas chinesas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a organização dele aqui, ó. Aqui tem duas... Dois marchas, aliás, um macho e duas fêmeas. Olha essa daqui como tá bonita, ó. Tem essa dali, ó. Bem diferente, ó. Já estão produzindo. Olha os ovinhos lá. Tem um branquinho aqui. Olha aqui, ó. Aqui tem outra branquinha aqui, ó. Ó. Agora a gente vai mostrar uns gigantes que tem ali, viu? Olha os gigantes aqui, ó. Aqui também foi as gaiolas que ele fez, ó. Olha como ficou bem organizado, ó. Aqui já é trabalho dele, ó. Ó. Ele fez os coxos. Ó. Ó a adaptação aqui do detalhe, ó. Ó. Tá vendo, ó. Feio de encaixe. Aí fica bem prático, ó. Então, quando o pessoal vem comprar... E se quiser comprar com esse formato aqui também, ele vende, ó. Entendeu? Ó esse daqui, ó. Essas gigantes aqui foram ovos que a gente vendeu pra ele. Escolar bem bonito, ó. Bem tratada. Não fere os pés, porque ele colocou bem junto os aranos. Aí, ó. Então... Raimundo aqui tá de parabéns, cara. Na organização dele aqui. Eu pedi autorização a ele pra filmar, né? Ele tá aqui do meu lado. Olha que bela tá bonita aí, ó. Parece uma tocheira. Então... Fez essa... Essa bateria aqui já foi a produção dele, ó. Colocou um bebedor automático. Olha lá, ó. Escopinho que estão ali atrás, ó. Ó. Cara é criativo. Aí, aqui, ó. Tem uma proteção aqui. E aí, meu amigo Raimundo? Tá de parabéns, viu? É, rapaz. A gente tem que dar conforto pros animais, né? Porque os coitados dos animais já ficam presos. E... Com aquelas telas de arame no fundo da gaiola, os bichinhos machucando os pés, tudo. Não é bom. Então a gente faz o possível. Não é que eu trabalhe com isso. É um hobby meu. Eu gosto. Aí a pessoa vem e me compra as codornas e já leva a gaiola. Já leva na gaiola. Quer dizer, eu vendo as codornas pra eles e vendo a gaiola. Beleza, meu irmão. Agora o neném veio hoje aqui na minha casa e ficou o dia inteiro aqui comigo, aprendendo a fazer, né? Trabalhando. Aí já vai levando uma máquina, já vai levando os gabaritos. e ele já vai conversar. Beleza. É isso aí. Com certeza. E além do mais, ele é professor também, viu? Ele me ensinou a fazer as gaiolas aqui. E tá de parabéns, irmão. Nesse sentido também, porque você teve muita paciência. porque não é nem todo mundo que tem o dom de ensinar. Então você, além de ser muito criativo, ainda de fazer tudo isso aqui, ó, o cara ainda tem a preocupação e a boa vontade de ensinar. Então a gente termina por aqui. E como a gente tinha falado, né? Antes que se precisar, galera, aqui a gente mora na Nova Olinda. Então se você que mora aqui por perto, né? Crato, Barbária, Juazeiro, que não é precisando de gaiola, o cara aqui é o cara. Galera, o vídeo foi esse. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deem aquele joinha e tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, moçada. E aí